Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, conectados na fé, aqui nós estamos, hoje quinta-feira dia 7 de julho, quero cumprimentar você que está conosco, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, deixe aí o seu joinha, também um comentário, divulgue o nosso trabalho para que possamos evangelizar a partir da palavra de Deus, tá bem? Conectados na fé, eu sou o padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos santos apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, ok? Aqui na nossa comunidade, hoje, nessa quinta-feira, nós teremos missa com adoração ao Santíssimo Sacramento, quero te convidar você que é aqui da paróquia, você que participa conosco, venha, venha adorar o nosso Senhor, para que juntos possamos louvar e agradecer a Deus, tá bem? Que Deus te abençoe. Vamos então ouvir o evangelho desta quinta-feira, o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os deprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu salário, ao seu sustento, em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés, em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De graça recebesse, de graça deveis dar. Esse é o tema do evangelho desta quinta-feira. Ouvimos Jesus dizendo para os discípulos, anunciai no vosso caminho, o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino dos céus, que é o próprio Jesus Cristo, está próximo de nós, está no meio de nós, como nós celebramos e falamos todas as santas missas. E Jesus recomenda para os discípulos, né? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça, porque o próprio Jesus Cristo ofereceu isso de graça para os discípulos. E ele diz também, de graça vocês receberam, de graça vocês também devem dar essas realidades. Dizendo, ou seja, para que os discípulos divulguem, espalhem a Palavra de Deus, curem os doentes, ressuscitem os mortos, expulsem o mal da face da terra. E é essa que é a missão de todos os discípulos. E nós também somos convidados a termos essa mesma propriedade para sermos anunciadores da Palavra de Deus. Com o coração voltados para aquilo que Deus nos dá de graça, nós também devemos dar de graça. E aqui também o próprio Jesus Cristo diz para nós assim, ó. Não leves pelo caminho nada, nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. Para que assim vocês sejam livres. E essa liberdade que Jesus pede para os discípulos, para não ficar apegado, para não ficar presos. E aqui entra algo muito importante, a missão que todos nós devemos ter de sermos anunciadores. Não queremos usurpar da missão, do trabalho evangélico em benefício próprio. Aqui diz, o próprio Jesus dizendo, porque o operário tem direito ao seu sustento. Sustentem uma coisa, agora a garantia de uma realidade apenas material, não é o que Jesus está dizendo para nós. Sustentem uma coisa, agora a ganância em cima da realidade material é outra completamente diferente. Então por isso que Jesus diz para nós, olha, quando vocês entrar em um lugar, em uma cidade, em uma comunidade, em um grupo. Procurem pessoas ali que são dignas, pessoas que realmente querem ouvir a palavra, pessoas que abram o seu coração. Estejam com ela, ofertem a paz. Se aquela pessoa for da paz, a paz ficará com ela. Se não for, voltará para si. E assim a gente vai percebendo que quanto mais estivermos nesse contato com a palavra de Deus, mais ela vai nos ajudando a estarmos nessa paz. Por isso, meus irmãos, que nós sejamos homens e mulheres ouvintes da palavra, para que assim faça acontecer aquilo que nós ouvimos na palavra de hoje, no evangelho de hoje. Que não deixemos com que a indiferença, com que a realidade da não aceitação, não deixe a palavra entrar no nosso coração. Então por isso que eu te convido, abra o teu coração. Deixe a palavra de Deus tocar em você, para que a graça esteja sobre você e a sua família. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que a paz do nosso Senhor esteja no teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.